Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Pessoal, palco do momento, a cidade de Queimadas, aqui na Bahia. Estamos aqui na cidade de Queimadas, hoje é sabadão, e hoje está tendo a feira aqui, né? A feira de Queimadas. A gente vai dar uma volta aqui, eu tô com a minha esposa aqui. A gente vai dar uma turistada aqui rapidinho, gente, mostrar um pouco pra vocês da feira livre aqui da cidade de Queimadas. A gente vai atravessar aqui a avenida principal aqui da cidade, aqui no centro, e a gente vai até ali a feira livre. Bora lá! Tô com a minha esposa Sandra aqui. Enfim, palco do momento, Queimadas, Bahia, gente. Vamos dar um rolê aqui, vamos conversando aqui, falando com vocês aqui do canal e mostrando um pouco da feira livre. Começa aqui nessa rua aqui, umas barracas de roupa. Umas barracas de roupa aqui, gente. O pessoal tem falado que a feira também anda menor, né, gente? Porque antigamente vinha mais barracas de fora, de outras cidades, aí o pessoal vinha pra cá também. Então a feira diminuiu muito. Tem acontecido também no nosso querido Espantagado. Lembrando que a feira de Espantagado é amanhã, no domingão aí, né? Tem a feira livre de Espantagado. Vocês estão vendo aqui? Ó, o pessoal vende muitas coisas aqui. O pessoal tá aproveitando aqui pra bater um rango, porque é meio-dia. Enfim, já tá aproximando aí o meio-dia. Gente, vamos chegando aqui na parte principal, onde vende frutas e tem roupas aqui também. Aqui tem um galpão, né, que a prefeitura fez justamente pra atender aí os comerciantes, no sentido pra não ficar no sol exposto aí às interpéries da natureza. Vocês viram que tem alguns locais aqui que estão vazios, né? O pessoal aproveita pra conversar, bater um papo e a gente tá aqui na feira livre de queimadas, gente. Ó, que legal, ó. Vamos adentrar aqui na feira livre pra mostrar pra vocês aqui, ó. O pessoal vendendo roupa aqui. E é isso, gente. Feira livre de queimadas aqui. Vamos lá. O pessoal costuma ouvir música e tudo mais aqui na região. Olha que legal. Bom, como eu falei, por causa do horário, agora tá mais tranquilo a feira aqui. E a gente tá mostrando pra vocês a feira livre. Pra quem gosta de ver esse tipo de trabalho, né? É o seguinte, se você tá assistindo esse vídeo, gosta de assistir esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal aí. Ou já segue o perfil aí. E é isso, gente. Feira livre de queimadas. Que legal, ó. Top demais, hein? Feira livre de queimadas. Hoje é sabadão. E é isso. Olha que banana bonita, gente. Banana bonita. Então é isso. Nós estamos na feira livre aqui. Debaixo aqui do galpão, aqui, disponibilizado pra os comerciantes aqui, ó. Olha que legal, gente. Frutas, legumes, tudo bacana. Ali é o mercado municipal de queimadas, gente. Ali na frente, ali, ó. E a gente vai já dar uma chegadinha e mostrar ali também. O pessoal fica lá dentro. Tem barracas de comida, né? Típicas e tudo mais. E o pessoal, né? Está lá comendo. Tem uns bares também. O pessoal fica bebendo. E tem também artesanato, né? Super legal. A feira tá tranquila esse horário. Porque eu acho que o pessoal já veio mais cedo também, né? Principalmente o pessoal das localidades aí. Dos povoados. O pessoal dos povoados costuma vir aqui na feira livre. E aí, o pessoal vem mais cedo, né? Porque tem horário também. Geralmente o pessoal vem de ônibus. Especificamente falando. Quero aproveitar e mandar um abraço pro tia do ônibus, né? Em Espatagado aí. Só que o tia do ônibus mora ali na Vazia Cumprida, viu, gente? No município de Itiúba. Mas o tia amanhã, com certeza, que é domingão, vai estar na área. Na feira livre de Espatagado aí. Também. Que legal, né, gente? Eu falei, ó. O pessoal já vendeu os produtos aí. Então, a feira tá mais tranquilinha nesse momento. Olha aí. Umas barracas já venderam praticamente todo o produto. Outras, parece que não teve muita venda, não. Então é isso, gente. Ó, todo momento. A cidade de Queimadas. Aqui na Bahia. Tem uma cidade chamada de Queimados, né? Não é aquele estado da Bahia. Às vezes o pessoal confunde muito. Aqui é a cidade de Queimadas. Queimadas na Bahia. Vamos adentrar aqui pra gente mostrar pra vocês. Olha aí. Uma feira relativamente grande, né, gente? Em relação ao Espantagado, obviamente que é uma feira bem maior. Melancia aí. Gente, melancia aqui não é caro não, viu? É um melão. Que da hora, gente. Aqui é a parte das frutas de... Enfim. Abóbora. Batata doce. Olha que legal. Ah, tem uns artesanatos aqui, gente, ó. Vamos dar uma curiada aqui? Aqui do canal a gente é curioso, né? Vamos dar uma volta aqui. Deixo um abraço pra vocês que curtem o trabalho aqui do canal, do perfil, enfim. Olha que legal esses artesanatos aqui, gente. Olha que bacana. Super bacana, hein? Vamos lá. Pessoal aí, ó. Pessoal vai acertar aí, ó, as coisas. Gente, olha isso aí. Vamos lá. Vamos voltar aqui, meu amor. Vamos voltar aqui. Posso estar a feira ali de... Isso aí é dizer Espantagado, gente. Aqui de Queimadas, gente. Queimadas que é justamente a sede, o município sede, no qual o Espantagado é o distrito, né? Faz parte aí. Olha, gente, doce aqui, ó. Doce. Que legal. Manteiga. Enfim. Que legal. Feira aqui na cidade de Queimadas. Eu falei, ó, tem umas barracas que tem uns produtos ainda. Não venderam totalmente, não. Olha que legal, gente. Barracas aqui da Feira Livre. Olha aí. Farinha, feijão. Essa parte é boa demais, gente. Aí, ó. Que é a parte da farinha. Do feijão e tudo mais, ó. O pessoal vendendo aí. É isso. Aqui também, ó. Olha aí, gente. Que coisa aqui, ó. Produtos de couro aqui, ó. Que é muito difícil de ver hoje em dia, ó. Tinha muito vaqueiro antigamente. Hoje em dia o pessoal já não cola muito esse negócio de vaqueiro, não, gente. É... O negócio modernizou até demais. Mas, como eu falo, o pessoal gosta de tanger animal de moto. Eu já acho um absurdo isso aí, gente. Ó que legal. Gente, vamos dar uma chegadinha no mercado ali municipal. Vamos com a minha esposa ali no mercado municipal. A gente vai dar um rolê ali, sei lá, do outro lado pra mostrar ali, ó. Olha, essa bolsa aqui é uma top aqui, ó. Olha o amigo aí, ó. Tá vendendo aí. Essa bolsa é pra quê, meu irmão? Essa aí é pra carregar os AP3 de qualquer um. Pro homem ou pra mulher. Ah, legal. De couro, tá vendo, gente? Que legal. Qual o nome do amigo aí? Qual é a graça do amigo? É... Pitoco Couro. Pitoco Couro. Pitoco Couro de Queimada. Aí, ó. Logo de Zé de Pitoco. Pitoco Couro de Queimada, gente. Dá uma chegadinha que você vier aqui em queimar essa feira livre. O artesanato é aqui, é. Olha aí. Artesanato de primeira qualidade aí, gente. Tudo de couro aí, ó. Olha lá. Que legal, gente. Que legal. Sucesso, hein? Boas vendas aí. Sola. Já, já... Olha a cela do vaqueiro. A cela do vaqueiro. Coisa... Eu falo... Eu sempre comento aqui no canal aqui. Que a gente tem um canal no YouTube. Pessoal... Você fala assim, o pessoal vai ter chegado hoje em dia de moto. O pessoal já não tem muito vaqueiro. O que é acontecendo? O pessoal não tá mais raiz, não, né? Porque devastaram a Caatinga. Floresta não tem mais quase. Então hoje o cara não passa, pega uma moto grande e cai pra dentro e traqueja o bicho ainda. É verdade, ó. Só descendo de Cansansão pra lá, Monsanto, que vai ter mais uma Caatingazinha. Olha só. Porque na verdade, aqui nessa região, só aquela que é preservada. Do contrário... Devastaram tudo. É tudo devastado. Aqui é criação de gato. Ninguém cria bode aqui não, quase. Pois é, gente, ó. Mas é isso aí. Quando chegar aqui, ó. Vem aqui no amigo Pitoco Couros, viu? Fiquei queimados, ó. Gente boa. Preço, qualidade é com ele mesmo. Um abraço, meu irmão. Obrigado, irmão. Aí, ó. Vamos divulgar no canal aqui. Pessoal vim queimados aqui. Chega junto aí, ó. Vamos lá. Vamos no mercado municipal aqui. É isso aí, ó. Terra do couro. Show. Terra do couro. O couro do Brasil é queimados. Aí, ó. Nossa amiga que tá falando que é o melhor couro do Brasil em queimados. O couro é queimados. Opa, vamos lá. É isso aí, gente. Aí, ó. Ele falou que não existe outro melhor no Brasil. Gente, vamos aqui no mercado municipal aqui de queimadas. Vamos aqui. Vamos na rolê aqui. Vamos. Vamos na voltinha rapidinho aqui. Pega o pessoal aqui. Hã? Olha lá, ó. Mercado municipal de queimadas. Mercado municipal de queimadas. Gente, então é isso, ó. O galpão da feira tá ali e a gente vai dar uma curiada aqui, como diz o Bom Baiano. Vamos curiar aqui. Dá uma olhadinha aqui rapidinho. Já tem um pessoal já tomando as cajubrinas aqui na entrada aqui, gente, ó. Que legal. Mercado municipal aqui. Aqui tem, ó. Olha que legal os artesanatos que tem aqui no mercado municipal de queimadas, gente, ó. Essa parte aqui é de artesanato. Ah, o Pitoco Coros também tem uma loja aqui física aqui, gente. Que legal, ó. Nosso amigo lá, ó. Porque ele tava ali, ó. A gente já tava fazendo ali, ó. Que legal, ó. Já peguei o... Já peguei o homem aqui, ó. Que legal, ó. Gente, ó. O pessoal tá reunido aqui, ó. Do lado de lá tem algumas churrascariasinhas, entendeu? As lanchonetes aí, no caso, né? E o pessoal vem aqui na parte da manhã, justamente nesse horário de almoço, pra bater o rango, aproveitar a energia pra voltar pra feira ali, ou mesmo pra curtir a cidade aí, né? Que legal, ó. Muita coisa bacana aqui na cidade de queimadas. Que legal, gente. Que legal. Palco do momento, cidade de queimadas. Aqui é o mercado municipal da cidade de queimadas. A gente vai sair aqui na avenida, onde a gente começou a filmar. Entendeu, gente? É isso aí, ó. Olha aí. Show de bola. Aí, ó. Nós estamos aqui, do outro lado da avenida, onde a gente começou a nossa filmagem aqui, no palco do momento, que é justamente a cidade de queimadas. Gente, então é isso. Que legal. Ali dá pra ver lá em cima a igreja matriz, aqui da cidade de queimadas. Essa aqui é a avenida principal aqui da cidade de queimadas. E comércio aberto, acho que fica aberto até aí por volta das 17 horas na data de hoje. E é isso. Quer uma conexão de internet de verdade? Então cante comigo. Eu quero a próxima. Me conecte com a próxima. Internet de verdade é assim. Mais próxima, mais perto de mim. Suporte 24 horas. Mais velocidade, mais estabilidade. Ligue 0800 083 1155. Na Bahia, internet agora é próxima. Viva essa conexão.